A margarita perdeu as ovelhas, nós vamos tentar achá-las Sus ovejitas desci perdiou, pero vamos a encontrá-las Vou te te contar, e na te te ouvir, seus vás chupão, marçada Daisy se estrati lhe ovechki, amie e psíveden spátki Daisy Bo Peep has lost her sheep and we're gonna help her find them Daisy a perdu ses moutons, e c'est moi qui les lui rendrai Daisy Bo Peep, m'a trebi da carga da trenda, we're ready for na sheep Daisy a tira, c'est chate falon, toch vi werden si schon, für si fienden Égazi, Daisy, tu arni, ke ta psaksume na to vrume Le Daisy Bo Peep, avdua kvassi mas nin tsa, otan te jahad Daisy Bo Peep, ne kodi he sheep, or hamon godun ke laenge Daisy Bo Peep, che la mandom a kukar man bantu manciare gna Ai perso le tue pecore ma ti aiuto a ritrovarli Dei-ji no hit-su-ji o minna de sa-ga-su Dei-ji bo-pit he-lan-can-ben-kita-a-can-tono-man-char-i-nya La pastorcita perdió sus ovejas y la ayudaré a buscarlas Q 76- & Kola Kira Fidid Batlikensinaged-hum Lious Dei Dool-ji kum-shadhan-baiaf three dash on gu kaniiim Dei-jin b scientific as gupy-wa oft-UL Sega개ya yoz na lgesch Deizi guppyprit st patrons yalu avcik-yimi testут katik-pamojim Pois é O que é isso? O Pín, o Pín, o Pín, o Pín, o Pín, o Pín!